O programa Jogo Aberto, na sua noite de sábado, está de volta aqui pela Tarobá, também no Facebook. facebook.com.br tarobalandrina, pode deixar qualquer dúvida aí nos comentários. Se não der tempo da gente falar sobre o tema no programa, o prefeito, por meio da sua assessoria, nos responde. Depois, prefeito, a gente tem recebido uma grande demanda de perguntas, né, em relação a várias obras, a vários serviços que estão sendo executados na cidade, mas uma tem incomodado. A prefeitura está fazendo uma série de coisas, mas uma coisa me parece que ainda não foi resolvida de maneira plena, que é a segurança dos cemitérios. Muita gente reclamando de lápides que são furtadas, bronze, etc. Prefeito, quando que nós vamos ter? O senhor tem algum projeto, alguma perspectiva para se liquidar essa fatura, para se resolver esse problema dos cemitérios? Primeiro, deixa eu abrir um parêntese. Quem rouba túmulo tem que ir para o inferno, mas direto. Não tem que nem... Pelo amor de Deus, o cara roubar cemitério é o cúmulo do cúmulo do cúmulo do cúmulo. Dito isso, veja, nós temos uma questão jurídica, Fernando. Quando da criação da guarda municipal, houve um entendimento jurídico da procuradoria do município que a prefeitura não poderia contratar as seguranças terceirizadas em razão da existência da... Da guarda. Da guarda municipal. Esse é um ponto. Então, por que não coloca segurança lá, no caso disso? E por que não coloca a guarda? Então, porque a guarda aí demanda muitos funcionários e eles fazem a ronda. Então, veja, qual que é o projeto, para ser bem específico, Fernando? É melhorar a iluminação, é colocar sistema de câmera e de filmagem, é contratar mais funcionários para acessos, ainda que o funcionário fique ali e coíbe o roubo. O roubo normalmente não é à noite, viu, Fernando? Por que o que possa parecer, o roubo acaba sendo durante o dia. E eu pedi um estudo para a SESF para que a gente possa, talvez, modernizar o modelo de gestão da SESF. A SESF foi uma grande conquista da cidade de Londrina. Foi uma grande conquista, porque lá atrás, quem não se lembra, tinha briga, o cara morria no hospital, tinha briga de funerária para ver quem que ia fazer o... Briga mesmo, diz que saía até no TAP. Eu lembro que no HU o pessoal contava que chegou o cúmulo de... O cara morreu, um pegava de um lado, outro pegava do outro. Era uma coisa muito triste. E a SESF resolveu isso. Como um modelo de gestão, Fernando, a gente buscar um modelo híbrido. Ao invés de a SESF cuidar de tudo, não, permitir também que a iniciativa privada o faça, mas tendo a SESF como o órgão gerenciador responsável e que vai cobrar, inclusive, por aquele serviço. É óbvio que um cemitério particular, ele não tem esses impedimentos legais. Nós temos cemitérios particulares de Londrina, que tem a segurança, que tem, enfim, que tem tudo isso. Mas isso não é uma coisa para agora. Está em estudo, está sendo analisado pela equipe técnica da SESF. E o caminho, nesse período mais curto, é exatamente a gente reforçar o quadro de funcionários, concluir a licitação das câmeras de segurança, colocar as câmeras de segurança, melhorar a iluminação. Tem um projeto de colocar serpentina, Fernando. Eu, particularmente, acho aquilo um horror, né? Eu acho horroroso. Imagina o muro do cemitério com serpentina. Que é o que se usa em presídio. Eu não me agrada. Eu falei para eles a minha opinião, vamos voltar a ter uma reunião sobre isso. Então, tem isso no mais curto prazo, é melhorar a iluminação, câmeras e funcionários. Nós estamos fazendo também um grande trabalho, viu, Fernando, de reforma dos cemitérios. Se a gente pegar o João XXIII ali, reformamos inteiro, trocamos o muro, fizemos a calçada em volta, melhoramos a parte interna. Isso está sendo feito também no Jardim da Saudade, no próprio São Pedro, que está aumentando o muro. Mas, no longo prazo, eu não digo nem para agora, mas um estudo que possa possibilitar que, no futuro, a gente tenha um modelo mais moderno de gestão, que a gente não tem que passar por um dessabor como esse. Chegou ao cúmulo, Fernando, de gente chegar para mim e falar, ó, Marcelo, faz uma lei proibindo que tenha cobre no cemitério, que seja só de plástico. Eu falei, puxa vida, mas aí a gente quase que falar, olha, não temos solução para o... Aí é matar vaca para curar ferido. É, exatamente, você definiu bem, definiu bem. Matar vaca para curar ferido. Bom, prefeito, vamos falar um pouco também das obras aí da cidade. A obra da Leste-Oeste com a Rio Branco, que me parece que é uma das grandes... Sim. Um dos grandes projetos da cidade. Qual é a previsão, acho que até quem usa ali todo dia está sentindo o impacto dessa obra, pela questão viária, mas quais são os prazos para ver? O que o senhor andou vistoriando lá, né? Sim, sim, sim. Como é que está o andamento daquela obra, vai terminar logo? Veja, Fernando, é uma obra demorada, é uma obra demorada. São dois anos de obra. Vai gerar incômodo, vai gerar transtorno, a gente tentamos minimizar esse tipo de problema, mas gera, né? Não tem como não gerar. Só que também depois que ficar pronto, vai ficar uma maravilha, né? Como ficou a 10 de dezembro. É, 10 de dezembro. Então, para fazer o amelete tem que quebrar os ovos. Só para você ter uma ideia, ali na rodoviária, o viaduto da rodoviária que nós fizemos, no horário de pico passavam 16 mil veículos por hora. 16 mil veículos, né? Na Rio Branco, o Aleste-Oeste, passa de 20 mil veículos por hora. O volume de tráfego é maior. É maior, então é toda a ligação com a região Norte. E faz parte da conclusão de um grande projeto, um projeto muito maior que esse, que é a revitalização de todo esse trecho, no sentido Norte-Centro e Leste-Oeste, que nós fizemos a Leste-Oeste, né? Ciclovia foi recapiado, foi reforçado o asfalto onde passam os ônibus. A mesma coisa fizemos na Francisco Gabriel Arruda, depois na Winston Church e agora na Avenida Rio Branco, com a conclusão dessa grande obra ali no meio, fazendo a trincheira ou o viaduto da Rio Branco-Leste-Oeste. O prazo é dois anos, né? E nós estamos em cima para cobrar exatamente que esse prazo, pelo menos, seja respeitado. Exato, inclusive, essa semana a gente viu algumas imagens, aqui mesmo na Tarobá, daquele sistema de drenagem que está sendo feito ali, para que não haja problema de alagamento depois. Que coisa monstruosa aqui, lembre-se. Então, veja, é que às vezes a pessoa, ela não imagina o que é uma obra dessa ali. As galerias eram pequenininhas, tudo muito antigo, né? Então, chovia em tudo quanto é lugar ali e alagava, alagava. E é uma obra que fica debaixo da terra e as pessoas não veem. Então, quando eu falo a revitalização, a requalificação do local, não é só recapiar, é fazer uma galeria nova com tubulações enormes, para que não tenha problema de alagamento, é fazer as bocas de lobo, fazer o bueiro, é fazer a ciclovia, é colocar a iluminação em LED, é fazer um asfalto novo, não é recapiar, é tirar aquele asfalto velho, fazer uma base nova e fazer um novo asfalto. Então, é uma obra grandiosa. E que vai ficar aí, Fernando, por muitos e muitos anos, por décadas que esses grandes corredores de tráfego em Londrina, dando mais qualidade de vida para a cidade, sem falar que deixa a cidade bem bonita, né? A gente fica muito bonita, sem dúvida, é outra coisa. E o senhor gostaria de concluir o seu mandato entregando essa, dois anos, né? Talvez dê aí, dê tempo, mas... Não, nós vamos entregar, essa nós vamos entregar. Mais uma, mais uma, como, por exemplo, aquela que eu mostrei com o Canhada aqui, e o senhor mesmo havia falado em uma outra entrevista, aquela passagem bonita, que tem um projeto lá no Ipú, da Madre Leônica ali, cortando até a Sousa Naves, por cima do Lago da Porra? Eu pedi a contratação do projeto para que a gente pudesse fazer o projeto, dimensionar e ter o pé no chão, se é possível fazer ou não. Mas eu creio que uma obra daquela ia virar um cartão postal da cidade. Talvez uma referência até de engenharia para outras cidades. Sim, para outras cidades, e assim, Londrina já é uma cidade linda, ficaria muito mais ainda. Mas nós vamos fazer mais coisas, Fernando. Por exemplo, uma obra que eu quero fazer, que se Deus abençoar, nós vamos conseguir fazer, é o viaduto ali da Madre Leônica com Ayrton Senna. Não estou falando ali do lago ali embaixo, não. Estou falando lá em cima, onde tem o chafariz. Porque quem passa por ali na hora do rush, fica um grande engarrafamento. Fora isso, nós vamos fazer ali a Constantino Pellarice, que é a continuação da Faria Lima, que a gente duplicou, saindo na UEL, pegando a UEL, indo lá até os condomínios, aí dos condomínios até a Valdemar Espranja. Olha, tem muita coisa para acontecer. A cidade vai ficar toda interligada. Interligada em peça dupla. Então, assim, tem muita coisa, Fernando, para acontecer. Muita coisa, muita coisa mesmo. E o ponto positivo é exatamente que a cidade, as pessoas voltaram a acreditar em Londrina. Fernando, onde eu vou? Eu vou em Brasília, eu vou em Curitiba, onde eu passo? Os caras chegam para mim e falam, meu, o que aconteceu com Londrina? Seja empresário, seja pessoas do meio político, Londrina está vivendo um momento, excepcional, apesar da pandemia, é um momento que a cidade não vivia, fazia muitos e muitos e muitos anos e voltou a ser uma grande referência. Que bom isso, prefeito. Voltou a ser uma grande referência. Isso é muito importante que o prefeito está falando, porque nós vivemos muitos anos aqui com outra imagem. Meio parado. Com outra imagem. Então, tinha empresário que falava, ah, eu não vou lá para Londrina. Agora é o contrário. É. Fernando, não para de chegar a empresa, não para de chegar a empresa. É toda semana eu recebo no nosso gabinete. Empresas de todas as áreas. De todas as áreas. Então, para a gente arrematar aqui, porque o nosso tempo já está quase acabando. O senhor já falou que pretende e vai terminar esse mandato, porque ano que vem tem eleição. Sim. E uma pergunta que eu até tinha passado para o Zé Otávio, que eu queria muito ouvir a tua opinião, é o seguinte. O que o prefeito de Londrina, como político experiente que é, olhando para Brasília, está vendo dessa polarização agora? Bolsonaro, Lula, terceira via. Sérgio Moro, fala para a gente o que você está achando de tudo isso. Vai estar quente ano que vem, Marcelo? Eu acho que vai ser uma eleição. O Brasil vai passar momentos difíceis ano que vem? Eu acho que vai. Eu acho que vai ser uma eleição muito polarizada. Não só a eleição polarizada acaba, enfim, eu acho que podemos até ter problema, Fernando. O problema é que eu digo assim... De crise institucional, né? Tem muita gente radical, né? É verdade. De ambos os lados. Mas o que a gente está vendo é uma polarização entre o Lula, que hoje está liderando as pesquisas para a presidente da República e o presidente Jair Bolsonaro. Eu, particularmente, eu posso estar errado, viu, Fernando? Mas eu não vejo muito espaço para uma terceira via, mesmo porque eles não vão se unir. Todo mundo vai querer ser candidato. Eles vão dividir o voto deles. O Bolsonaro tem um percentual cativo de votos. O Lula também tem a tendência, o que parece, é dar os dois no segundo turno. Vamos ver. Tem tempo ainda, né? Tá bom. Prefeito, obrigado pela participação, pela entrevista. Eu que agradeço, Fernando. E vamos continuar tocando a cidade. A única coisa que eu penso é, independente de quem seja, que seja um bom presidente, que pense nas pessoas, pense no povo. Porque se o presidente vai bem, é bom para todo mundo. O Brasil vai bem. A gente tem que torcer para o Bolsonaro ir bem. Ou quem viesse continuar ele ou for outro presidente, que ele vá bem, porque isso vai ser bom para todos. Deus abençoe, Fernando. Obrigado. Um grande abraço. Prefeito Marcelo Bellinati participando hoje do programa Jogo Aberto. E aí você também acompanha o prefeito nas lives que ele tem feito praticamente todo domingo. Tchau, gente. Até sábado que vem. Obrigado pela audiência. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.